A minha trajetória na Unesp se iniciou em 1995, quando eu fui admitida por ter sido aprovada em concurso público. Eu iniciei meu trabalho na sessão de materiais, fiquei lá por quatro anos, passei um curto período num departamento de ensino. No ano de 2001, fui a pedido da professora Maria Dalva, que ela era diretora do instituto naquela época, eu passei a atuar na sessão de graduação. No ano seguinte, em 2002, eu assumi a supervisão dessa sessão e essa é a função onde eu permaneço até hoje. Desde o meu início na universidade, eu nunca me satisfez ficar trabalhando somente dentro da sessão onde eu estava. Por esse motivo, eu sempre atuei em várias comissões, grupos de trabalho, trabalho, eu colaborava em organização de eventos, fui membro da CIPA, da congregação, associação de servidores. Atualmente, eu sou membro da comissão permanente de ensino e da congregação novamente. Atuei também até em Olimpíada de Matemática, vários trabalhos com a Fundação Unesp. Por essa minha característica de sempre estar buscando alguma coisa, eu aproveitei todas as oportunidades que a Unesp me proporcionou. Todos os cursos que ela me ofereceu, treinamentos, tudo que foi permitido que eu fizesse, eu fiz. Além dos treinamentos e cursos que a Unesp me ofereceu, eu fiz alguns por conta própria, que eu achava que eram necessários no período. Quando o número de intercâmbios na universidade começou a aumentar muito, eu fui fazer um curso de inglês, estudei inglês três anos, fiz curso de liderança, fiz curso de oratória, até chegar num curso de administração pública. Todos esses cursos que eu fiz, eu tenho certeza hoje que eles foram determinantes para a minha atuação, para a minha contribuição para a universidade. Além desses 20 anos que eu passei já na Unesp, quase 21, nesse tempo meu envolvimento não foi só profissional. Eu tenho histórico familiar na Unesp também, eu tenho meu irmão formado na Unesp, tenho outros familiares próximos formados na Unesp, que trabalham atualmente na Unesp. O meu marido eu conheci assim que eu entrei na Unesp também. Então, eu posso dizer com certeza que a Unesp também faz parte da minha família. Quando eu fui convidada para fazer esse depoimento, fiz uma retrospectiva desses meus 20 anos na Unesp, quase 21 já. E eu fiquei pensando na forma como a gente trabalhava em 95, 96, na sessão de materiais, por exemplo, como eram feitas as licitações, tomadas de preço. Mesmo na sessão de graduação, em 2001, 2002, a forma como a gente trabalhava seria impossível fazer tudo o que a gente faz hoje da forma como a gente fazia antigamente. Com a evolução tecnológica que a Unesp passou, isso permitiu que a gente consiga fazer tudo o que a gente fazia antes e ainda cumprir com as outras atribuições que foram acrescentadas ao longo desse tempo. Durante esses 20 anos, eu pude presenciar também um outro lado da expansão da universidade, que foi a expansão das unidades e dos cursos. Por volta de 2003, 2004, no campus de São José do Rio Preto, nós tivemos a criação de três novos cursos, que foi um incremento de quase 30% no nosso corpo discente. Essa época foi de um impacto muito grande em toda a universidade e de muitas incertezas também. Tivemos a criação das unidades experimentais, unidades diferenciadas, né? Hoje, isso tudo já está consolidado. Temos também, hoje, mais recentemente, novos cursos de engenharia, o campus de São João da Boa Vista, que é o mais novo campus da Unesp. Outro tipo de expansão, que eu diria também que eu achei bem importante, foi a transformação de várias sessões administrativas da Unesp em sessões técnicas. A minha maior contribuição para a Unesp, eu acredito que tenha sido a minha atuação bem efetiva no desenvolvimento e na implantação de dois sistemas institucionais, que é o SISGRADE, o Sistema de Graduação e o Sistema de Emissão e Registro de Diplomas. O SISGRADE, ele começou, assim, no início, para mim, ele era um sonho distante. Eu comecei a buscar soluções para o campus de São José do Rio Preto e conversando com colegas de outras unidades. Quando eu percebi, nós tínhamos formado um grupo, também todos buscando soluções para as suas unidades. E, com o envolvimento da PROGRADE, da Secretaria Geral, nesse processo, quando a gente percebeu, nós já tínhamos um grupo, era um grupo pequeno, mas já tínhamos um grupo trabalhando incansavelmente nesse sistema. Nós não tínhamos fim de semana, não tínhamos feriado. E, depois de mais ou menos dois anos, três anos de trabalho, nós conseguimos concretizar esse sonho. Hoje, o SISGRADE é um sistema implantado em 100% das unidades da Unesp. Paralelamente a esse trabalho, formou-se um outro grupo, mais fixo na reitoria da Unesp, que era o Grupo de Sistema de Emissão e Registro de Diplomas. E, mais uma vez, a pedido da professora Maria Dalva, eu passei a atuar nesse outro grupo. A supervisão da sessão de graduação, somada ao trabalho nesses dois grupos, tomava praticamente todo o meu tempo. E, nesse período, eu posso afirmar que a minha família passou a ser a Unesp, porque eu passava mais tempo viajando com meus colegas de trabalho, mais tempo trabalhando na Unesp, do que com a minha própria família. E isso é motivo de satisfação para mim, não é motivo de reclamação. Eu espero que, na minha fala, fique claro o quanto eu sou grata à Unesp, por ter tido uma vida profissional muito satisfatória e de várias conquistas aqui dentro, que me permitiu poder dar a minha contribuição da forma mais completa e da forma que estava ao meu alcance. Eu tenho que agradecer, de uma forma especial, à Secretaria Geral, à Prograde, às diretorias da minha unidade, aos meus colegas mais próximos, que me permitiram poder sair do meu campo, sair de dentro da minha sala, para poder dar essa contribuição. Para o futuro, eu espero continuar tendo oportunidades de contribuir para a Unesp. Espero que a Unesp continue crescendo. E eu não falo de números aqui, eu falo da contribuição para o país, com a formação de tantos profissionais competentes, da extensão de serviço, das pesquisas em todas as áreas inimagináveis. A Unesp é uma instituição jovem, mas ela já é muito experiente, ela é reconhecida nacional e internacionalmente. Não importa a colocação da Unesp no mais diversos rankings existentes, importa que a gente tenha a visão de futuro, que a Unesp não se acanhe diante de crises ou de expectativas que venham a ocorrer no futuro. Que a gente tenha consciência de gestão desses recursos todos da Unesp, recursos humanos, financeiros. Que a gente tenha consciência da nossa responsabilidade, porque somos nós que fazemos a Unesp. A Unesp quem faz sou eu e é você. Então, que a gente possa continuar tendo orgulho dela dos 40 anos que se passaram e de todos os anos mais que virão. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto